Senhor presidente, deputado Inocêncio Oliveira, senhoras e senhores parlamentares, este ano é o ano das eleições, onde vários candidatos se apresentam na disputa da presidência da república. É preciso votar num candidato à presidência da república que conheça daquilo que chamamos de cultura de paz. O Brasil precisa implantar uma cultura de paz. Para se ter uma ideia, desde 1980 não tínhamos tantos homicídios quanto tivemos agora no fechamento do mapa da violência de 2012 com aproximadamente 58 mil pessoas assassinadas no Brasil. Isso fora aqueles que morrem e têm a sua morte como causa desconhecida. Dá uma média de 8 mil pessoas a cada ano e fora também os desaparecidos. Um governo que tem cultura de paz é um governo que trabalha nas escolas, a partir das escolas, com cultura de paz nas escolas, não permitindo e fazendo um trabalho de proteção às crianças nas escolas contra o bullying. Também que trabalha com as famílias, também que trabalha com as famílias e não com a desestabilização das famílias. As famílias brasileiras passam por um processo de desagregação. Os livros que se nos apresentam à frente, os livros que vão para as escolas públicas, como eu li um dia desses, ensina a criança a desobedecer. Um livro um dia desses, eu acho que eu dizia o seguinte, por que obedecer? Por que obedecer meu pai? Por que obedecer minha mãe? Por que levantar cedo? Por que ir à escola? Isso não é cultura de paz. Isso não pode passar por uma escola. O governo que quer cultura de paz é um governo que põe policiais nas ruas, sim, num policiamento ostensivo. Hoje nós temos no Brasil uma média de 29 pessoas morrendo a cada 100 mil brasileiros. Isso é um absurdo. Os dados são alarmantes. O Brasil está entre os cinco ou seis países mais violentos do mundo. Agora, pasmem os senhores, talvez o terceiro país mais pedófilo do mundo, onde a pedofilia corre solta dentro de casa, dentro das famílias, nas escolas, com incentivo de amigos. A pedofilia passa por todas as esferas sociais, por todas as camadas sociais. Classes D, E, A, B, C. Ora, nós precisamos... Para concluir. Para concluir. Obrigado, senhor presidente. Nós precisamos de um governo que implante cultura de paz, que respeite os órgãos de segurança pública, que respeite a família, e que respeite aqueles que se dão ao respeito, fazendo com que o Brasil possa progredir ainda mais. E que ainda mais, nessa cultura de paz, que se respeite os aposentados que estão lutando, como, por exemplo, na PEC 555. Isso é cultura de violência contra os aposentados do Brasil. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.